Música Alô Bahia Caramolino Chegou no Brasil em busca de aventura Acuado pelas lindas índias Ele tira o seu macamarte do amor E grita para todo mundo ouvir Quebraê, quebraê, abre o asa e Quebraê, quebraê, abre o asa e Joga pra cima, sai do chão galera, vai, vai, vai Que galera é essa, meu irmão? Eu vou amassar, me desce, me vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Eu faço tudo pra te dar Eu só pude toda a poeira do forão Eu balancei a corda-bamba Eu pendurei Joga pra cima, quero ouvir! Quebraê, 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 quebraê Quebraê, quebraê, quebraê O asa chegou O asa chegou, o asa ficou O asa voou, o asa virou O asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa É asa, é asa Você! Quebraê, quebraê, quebraê Quebraê, quebraê, quebraê Quebraê, quebraê, quebraê Quebraê, quebraê, quebraê Eu vou arrasar, me desce de Vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir Te namorar, vida bandida Vem, babá, do lax Ticlete, aê, quebraê, quebraê Quebraê, quebraê, quebraê Eu vou arrasar, me desce de Quebraê, quebraê, quebraê Quebraê, quebraê, quebraê O asa chegou O asa chegou O asa chegou O asa formou O asa voou O asa virou O asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa É asa É asa É asa Vocês! Quebraê, quebraê, quebraê Quebraê, quebraê, quebraê